Tenho um coração Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em ter límpido o aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti um peixe Para em ter idade e coragem Tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Canta coração Que esta alma necessita de ilusão Sonha coração Não te enxas de amargura Este coração Não consegue se conter Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Para em ter límpido o aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor à luz da lua Fazer borbulhas de amor à luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti um peixe Para em ter límpido o aquário mergulhar Para em ter límpido o aquário mergulhar E fazer silhuetas de amor à luz da lua Para em ter límpido o aquário mergulhar